Um momento muito descontraído aqui quando nós reunimos grandes feras, grandes nomes, grandes histórias da tecnologia no nosso país, em especial de cibersegurança. Neste Roundtable, agradeço ao Zilo, ao Madureira, ao Godoy por esse grande momento que nós debatemos sobre dois pontos importantes. Zilo, queria começar com você falando um pouquinho sobre o impacto da IA na ciber, ou seja, o que nós podemos nos preparar nesse grande movimento da IA impactando as nossas vidas e também as nossas companhias. Legal, primeiro é um prazer estar aqui com essas férias aqui, o papo fica mais fácil, né? Eu acho que a gente pode pensar em dois aspectos quando a gente está falando de... Primeiro, acho que é importante a gente definir o seguinte, inteligência artificial não é algo novo. Já existe há muito tempo. O que aconteceu é que nos últimos anos, a própria computação em nuvem fez com que a gente tivesse um poder computacional muito grande para treinar modelos mais complexos, com maior volume de variáveis, ou seja, abriu um horizonte de possibilidades. E a gente está só no começo, assim, é uma corrida, é uma maratona, a gente só andou alguns metros, tem muita coisa para acontecer. E a gente costuma, né, eu costumo comentar com amigos, com clientes, assim, ó, cibersegurança e IA são gêmeos idênticos. Não tem como você andar com um sem o outro. Por quê? Porque para você usar inteligência artificial com todo o seu potencial, você vai precisar treinar um modelo, você vai precisar de dados, você vai precisar proteger esses dados, como que você vai submeter isso para a inteligência artificial? Aliás, o que a inteligência artificial vai fazer com aquele dado que você está submetendo? Porque o dado, ele é a responsabilidade sua, da empresa. Então, assim, teve uma democratização tecnológica da IA nos últimos anos, e a gente vai ver isso acontecer em mais larga escala. Mas tem um papel da ciber aí, que também, como é que a gente... É, a gente não pode dizer não use, não dá para dizer assim, não vai usar. É um caminho sem, é que nem nuvem, é um caminho sem volta e IA também. É um caminho que as empresas vão adotar. Já tem gente usando. Então, nós de cibersegurança, a gente tem que ajudar a adotar da forma mais segura possível. Acho que essa é a primeira missão. Tem receita pronta? Tem alguns guardrails e guidelines, né? E aí a gente poderia citar alguns, mas tem guardrails que te ajudam a determinar o mínimo que você precisa fazer. É o que eu costumo falar com clientes muitas vezes, assim, você vai usar uma ferramenta inteligente artificial na sua empresa? Excelente. Generative AI? Ótimo. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, que dado eu estou submetendo para a IA? O que ela está fazendo com isso? Esse dado é só meu, ou ele vai ser usado para treinar outros modelos? Talvez um determinado dado não faça muito, não tenha muito problema. Mas eu vou citar aqui, eu conto que às vezes eu falo santo, mas não conto milagre. Esse caso é real. Eu estava numa reunião com alguns executivos de uma empresa, e aí o CFO entrou na sala e falou assim, poxa, usei inteligência artificial para me ajudar a fazer o resumo do relatório financeiro que nós vamos publicar. antes eu levava uma semana para fazer, e eu consegui com a inteligência artificial fazer isso em meio período. Ele montou o texto, eu revisei e tal, pô, espetacular. Aí eu falei, pergunto ou não pergunto, né? Aí a outra pessoa, outro C-Level perguntou, falou assim, mas esse relatório a gente já publicou ele? Como assim? Não. Se você submeteu para a inteligência artificial, ela teve que ler o documento para ela fazer um resumo para você daquele documento que você vai usar. Você está usando algo que é uma inteligência artificial privada, nossa? Ou é algo público? Esse dado pode ter sido disponibilizado de forma equivocada antes da gente publicar o relatório? E aí rolou aquele silêncio, todo mundo suando. Nesse caso especificamente eles estavam usando uma ferramenta que era controlada, etc. Mas poderia não ser. Então assim, como é que a gente controla isso? Vai muito além da gente instalar uma solução. Então, assim, é bom uso, né? E aí tem um outro aspecto, eu acho que meus amigos vão aqui deitar e rolar, que é como que nós em cyber usamos IA. É outro aspecto. Como que a gente usa IA para facilitar a nossa vida. Abre parênteses para o bem e para o mal, né? Porque você já vê fraude acontecendo com voz, né? Ou seja, com vídeo, deepfake. Então assim, mas a gente tem que olhar para isso também e como que vai facilitar as nossas vidas. Não é dizendo que não vai usar. É qual a melhor forma de usar, né? A Dureira, e aí? É, tem além desse desafio ou esse choque, né? Que traz para o lado da privacidade, né? Proteção de dados. Acho que a IA, ela traz um choque nesse sentido, né? É muito difícil agora daqui para frente a gente continuar pensando em certos controles de proteção de dados e privacidade com essa evolução da IA. É possível, é possível, mas tornou algo mais difícil da gente controlar, né? Mas para o lado nosso aqui, a IA, ela não atrai seus benefícios, né? Então a gente tem hoje casos, né? Onde nosso time de cyber utiliza a IA em várias plataformas, né? Principalmente as plataformas onde a gente está tendo os nossos consumos de logs e eventos, né? E fazer análise de suspeitas de ataque, fazer análise de vulnerabilidades, fazer análise de vetores de ataques ou de vazamentos que estão, né? Apostagens que estão acontecendo nas dark web da vida. Isso tudo demanda muito homem-hora de um SOC, por exemplo, né? Então a IA, ela traz muitos benefícios nesse sentido. Então a gente tem casos onde a gente consegue reduzir o tempo de análise, o tempo de conclusão de que aquilo é realmente um incidente importante, que a equipe tem que atuar. E casos que chegam a 40, 60% de redução de tempo de um analista de cyber dentro de um SOC ali, 24 por 7, acompanhando todos esses eventos, né? Que humanamente seria impossível a gente consumir bilhões de eventos de todos os sistemas que a gente tem dentro da companhia, né? Com uma equipe, né? Que a gente... Reduzida, né? A gente também tem que prestar atenção nos nossos custos e orçamentos e investimentos, né? O dinheiro, ele é finito e ele tem que ser bem utilizado da melhor maneira possível, né? Então a IA vem trazendo muito benefício nesse sentido, né? E isso facilita muito a nossa vida, né? Tem até a parte de correlação agora que são plataformas novas que a gente está evoluindo em conseguir relacionar risco com vulnerabilidade e com incidentes naquele dispositivo na mesma plataforma. Então essa correlação com essa inteligência, e eu consigo buscar lá fora dados para trazer para esse contexto também. Então isso traz uma riqueza de informação muito forte ali para a nossa equipe, né? E a tomada de decisão fica muito mais precisa também. Não é só a velocidade, né? Acho que ele ajuda a velocidade e a precisão. Esse Godói tem mais cases aí também. Eu acho que o grande desafio, né? Porque quando a gente olha na nossa posição como um líder de segurança é a utilização, né? Então o Zilo comentou um pouco sobre isso, madureira. Porque tem a necessidade, o negócio fala disso, né? O mundo fala disso. Isso vai acelerar, que isso vai resolver uma série de problemas para que a empresa possa trazer dinheiro novo e ser mais competitiva. E aí como é que você educa? A gente vai falar primeiro de conscientização. Então, ah, você trava, ninguém pode usar. Você não fica competitivo. E como você dá acesso, controlado, monitorado, porque você precisa entender o que está acontecendo. Então o Zilo trouxe um caso de um relatório financeiro. A gente tem casos aí. Ah, o desenvolvedor pediu para revisar um código. Um código fonte. E esse código foi publicado. Então, como é que você protege isso, né? Que tecnologia que vai barrar? Então você tem que saber escolher se realmente você vai usar um modelo interno. Se você vai... O que pode ser o público. Então acho que esse é o primeiro ponto. E aí conscientização, que é o que a gente faz. Da mesma forma que a gente trata um colaborador, o entendimento de um fiche, né? Que boa parte dos ataques nascem através de um fiche. Olha a exposição que ele pode nos trazer utilizando a AIA. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. AIA é o desejo. Qual é o meu desejo? Qual é o desafio dos meus gestores hoje de cibersegurança? Automação. Então imagina, uma doreira trouxe uma dor. Qual que é a nossa maior dor? Cenário atual. Reduções de custo, né? Todas as empresas se adequando. Orçamento finito. E aí você precisa o quê? Otimizar recursos. Então eu virei para o meu cara hoje, que cuida do só, que eu falei. Dos nossos casos de uso que nós temos hoje, que parte dele ainda é manual, olhando lá o nosso playbook, o que a gente já pode automatizar? Então essa é uma diretriz. Ah, para a nossa análise de processo de gestão de identidade. Consumir insumos ali é onde a gente possa ter uma tomada de decisão mais rápida. Então, para nós, a gente entende que isso vai acelerar o nosso processo de detecção. E aí a gente vai pensar um pouco também na autorremediação. O que eu consigo detectar? Porque hoje a gente tem uma série de tecnologias. E todas elas têm ali a sua inteligência artificial. Mas e essa orquestração? Essa seria a arte da graça. Então, como a gente, como o Zilo falou, dessa maratona, a gente andou metros. Como a gente consegue trazer isso de forma a ser integrado e uma alta remediação que reduza todo o meu capacite operacional, reduza custo. Porque se eu consigo reduzir custo, eu consigo investir em outras frentes. Porque a gente também tem essa disciplina na nossa cadeira, que é fazer gestão de orçamento, gestão financeira. Então, eu acredito muito nesse benefício. Por outro lado, o risco da utilização. Então, você vê que tem um equilíbrio. Então, temos que usar com moderação. Mas também não podemos ficar fora de surfar essa onda. E se eu pudesse fazer um complemento com relação a casos de uso que me ocorreu aqui? Nós que estamos em segurança, eu não vou falar quanto tempo, porque eu sou muito mais jovem que o Madureira e o Grotói. Não vou nem comentar isso. Mas a gente que está na área de cyber há algum tempo, muitas vezes a gente ouviu falar assim, você precisa ter códigos seguros. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, quantos negócios que não eram digitais, que se digitalizaram e se passaram por uma transformação digital? Hoje tudo é software. Se o relógio tem software, a lâmpada tem o firmware, tudo é software. Então, o que a gente fala assim, o software tem que ser seguro. E uma das coisas que a gente mais falava assim, muito tempo, desenvolvimento seguro, escrever código com boas práticas de segurança. Só que a gente tinha um desafio, que aí a IA vem ajudar a gente a resolver, que assim, o nível de conhecimento de cyber segurança de um desenvolvedor, ele pode ser muito distinto. Numa equipe você tem um que conhece mais, outro que conhece menos. Como é que você equaliza isso? A IA tem um caso de uso que é espetacular para a cyber segurança, que é, e eu vi isso funcionando, né? Já várias soluções. O desenvolvedor está escrevendo o código e a IA está falando para ele, tem vulnerabilidade aqui, quer que eu corrija? Então, assim, a gente tem uma oportunidade com a IA de criar o que a gente sempre chamou de security by design, de uma forma muito mais ágil e transparente para quem não é de cyber. Então, eu vejo que a IA vai nos ajudar muito a facilitar o uso de forma segura by design. Então, um desenvolvedor que acabou de sentar na cadeira, que não tem um determinado conhecimento sobre segurança em linguagem X, ele vai ter uma inteligência artificial que vai ajudar ele a rampar mais rápido, vai lá, tem uma vulnerabilidade aqui, quer que eu corrija? E aí, isso emenda com o que o Godoy falou dos controles automatizados, porque a IA pode gerar um alerta e tem um problema ali, a minha automação vai impedir que ele coloque esse código em produção antes dele corrigir o problema. Então, assim, se a gente usar bem, de novo, estamos correndo os primeiros metros, mas se a gente usar bem isso, eu acho que para nós em cyber vai ser fundamental. Uma coisa que a gente tem que lembrar, e acho que o Madureira trouxe isso e o Godoy também, a inteligência artificial vai ajudar nós, seres humanos, a priorizarmos mais aquilo que talvez a gente não consiga priorizar hoje. Se eu perguntar para o Madureira e para o Godoy, você prefere que um especialista seu do SOC fique avaliando 200 eventos para tentar montar uma correlação, para tentar ver se aquilo é um problema ou não? Ou você prefere que o seu especialista receba algo que já foi avaliado por tantas inteligências artificiais e sistemas, e que vai te dar um grau de certeza que esse problema é de, possivelmente 99% isso aqui deve ser investigado. A precisão. Assim, a gente tem que usar isso. Velocidade e precisão. Velocidade e precisão. E aí vocês vão concordar que também é preciso tomar um cuidado, porque, de novo, inteligência artificial não é algo novo, e aí todo mundo fala que tem. Tem mesmo. Confunde com outras tecnologias ou metodologias que não necessariamente é uma inteligência artificial. Você tem problemas de cyber que não precisa de uma inteligência artificial para resolver, mas tem realmente casos de uso e esse hype que a gente vê de IA, eu tenho falado com amigos, com clientes, assim, é espetacular, mas eu quero adotar IA. Tá bom, para quê? Não, mas porque eu quero testar a tecnologia. Não, para quê? Que problema de negócio você quer resolver? Então, se eu falo que eu quero resolver um problema de segurança em código, para agilizar o desenvolvimento, e eu vou entregar produtos digitais mais rápidos, com mais qualidade, com melhor experiência do usuário, esse é o meu caso de uso. Então, a IA aqui faz sentido. Esse ponto que o Zilo está falando, seria uma recomendação que eu posso compartilhar com o pessoal. Então, antes de você sair adotando IA, faz primeiro um dever de casa, faz primeiro um mapeamento, aonde que a IA pode realmente trazer valor agregado de maneira mais rápida até, né? Aonde que eu começo a pilotar, experimentar, porque IA é experimento. Você vai experimentando, você vai se educando a saber usar, você sabe usar Prompt. Daqui para frente, tem muitas escolas que estão começando a ensinar as crianças a saber perguntar. Não é saber responder. É isso aí. O futuro que a gente vê, né? Eu acho, acredito eu, que meus filhos vão começar a pegar essa onda, é saber fazer a pergunta para obter a melhor resposta. Daqui para frente, a gente vê muito dessa tendência. Eu acho que uma outra parte que eu vejo um caso de uso muito interessante, vários até, na IA, é o User Behavior. Então, a IA, na segurança, ela ajuda muito a gente até na parte da predição. Então, tem muitas plataformas plataformas hoje embarcadas com IA, eu consigo prever que aquele funcionário, ele tem 80% de propensão de cometer um erro e pode me levar a um ataque. Porque eu estou vendo o behavior dele todo dia. E eu estou vendo que, em certos momentos do dia, ele está executando certos comandos que podem ser perigosos. Então, esse consumo de informação e nessa velocidade, humanamente, eu não conseguiria saber que eu tenho um cara que é do departamento de suprimentos e pode me trazer um ataque para a companhia. Então, o User Behavior plugado, eu vejo o IA entrando muito nesse benefício do User Behavior, chega a ser até aquele minority report, que o cara é preso antes de cometer o crime. E eu acho que a gente, não sei se no futuro a gente vai chegar a esse ponto, da gente chegar no atacante antes dele cometer o ataque. Pode ser, espero que sim. A gente consegue dormir mais. Ou no momento da execução da fraude, ou se ele está comprometido do ataque, ele movimentou, você bloqueou. Você pega o cara antes. É isso aí. A coisa está tão entendida e monitorada que a inteligência toma a remediação imediata. E a gente falou uma coisa aqui sobre, acho que eu comentei no começo, sobre treinar modelos. Uma das coisas que, quando você fala de um LLM, que é um modelo fundacional de IA, você precisa de um grande volume de dados para ter maior acurácia. Quanto mais você tiver um dado bom, quanto mais você conseguir usar um dado para treinar bem aquele modelo, você vai melhorando cada vez mais. Você treina a sua IA. E o resultado é evolucionário. E em segurança, se tem uma coisa que a gente tem, é muito log, muito dado, muita informação que, às vezes, de forma isolada, não remove os pontos cegos. Para mim, a IA em cyber tem um papel que é remover pontos cegos. O que eu não estou olhando porque eu não tenho um controle pré-definido, porque eu não tenho um processo bem definido, como você falou, o cara está tendo um comportamento que olha para isso. É correlação desse ecossistema. Eu sou muito mais preventivo. Sim. Então, e tem agora, provocar o Godoy, tem um lado do mal. Sim. Então, até agora, a gente está falando dos benefícios aqui para a IA, para nos ajudar a proteger a companhia com mais velocidade e precisão. Mas não vamos esquecer que a turminha lá fora estão também, estão também usando IA. Os ataques vão ser mais sofisticados. A gente fala muito segurança, de cyber, prevenção à fraude. E as ações para prevenção à fraude? A inteligência artificial vai potencializar. Os phishings ficam mais inteligentes? Muito mais. Muito mais direcionados, específicos para aquele negócio, para aquele sazonal. Então, a gente fala de Black Friday, a gente fala de Dia das Mães, fala de Natal, a gente fala de pontos ali onde aquilo pode ir tão personalizado que o alcance vai ser maior. Então, olhando para o lado do mal, a gente tem aí uma aceleração também muito forte. E a gente vai sentir isso no dia a dia. São grupos, organizações com seus orçamentos, com as suas ferramentas e que estão ali todo dia investindo e integrando. O Godoy vai lembrar, eu não vou falar quem é porque eu acho que ele não vai me autorizar a dar o nome, mas tem um amigo em comum que ele falava assim, o lado do mal já tem uma vantagem muito grande sobre o lado do bem, que é o lado do bem, toda aquisição de solução, tecnologia, tem que fazer uma concorrência, uma RFP, tem que passar por um processo, tem que aprovar, tem que testar, tem que fazer POC. O cara que está do lado do mal, tem a burocracia, né? Ele tem agilidade porque ele tem uma motivação, ele tem tempo, ele tem um processo para cumprir, ele tem dinheiro sem muitas travas, então ele só precisa, como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver como é que eu uso. Ó, puta, está funcionando, que legal, vamos aplicar. E ele tem muito menos obrigações de conformidade do que uma empresa. Sem dúvida, porque o lado dele conformidade tem pouca coisa, mas o lado, do outro lado da mesa, a gente tem que cumprir um monte de regras que fazem sentido, mas que podem tornar, na largada, ele falava, na largada a gente já está perdendo. Silô, vou pegar um gancho nisso que você falou para perguntar para o Godoy o papel atual e o futuro do SISO, porque, veja, com tudo isso que nós estamos conversando, o papel do SISO fica ainda mais difícil, ou seja, no aspecto de a gente engatar ali uma marcha padrão, ou seja, me parece que o SISO também vai sofrer, ou seja, sofrer no bom sentido, ou seja, de se adequar, de se qualificar muito bem com esse potencial da IA. Mas queria falar um pouquinho do papel hoje e no futuro do SISO. Legal, vamos lá. Esse é o tema que a gente discute muito, né? Nos últimos 10 anos, quando a gente olha para um gestor de segurança, houve uma grande mutação, né? Então, há 10 anos atrás, o gestor de segurança, ele tinha uma grande dificuldade de levar para a alta direção os riscos que a gente tinha em cibersegurança. Então, esse foi o primeiro ponto que teve que ser desenvolvido. A partir do momento que essa linguagem, né? Você sai da linguagem técnica e consegue materializar isso numa linguagem executiva e baseada num conceito de risco, essa foi, acho que, a grande evolução. E hoje, né? Então, chegamos na data de hoje. Hoje, a preocupação de um executivo, ele não tem só que se preocupar com a torre de segurança. Qual que é a preocupação dele, né? O que o meu negócio faz? Então, eu preciso entender do meu negócio, eu preciso estar envolvido com as áreas de produto, porque o meu negócio tem produtos. Então, como esses produtos são desenvolvidos, eu preciso embarcar a segurança, eu preciso embarcar, né? Security by Design, Private by Design, Prevenção by Design. Então, isso tudo tem que estar encapsulado. O Madureira, né? Há muito tempo, ele traz uma questão, até hoje eu falei com isso, Lege, do Biso, né? O papel de você ter ali um integrante do time de segurança, mas lá no negócio, né? Então, isso foi algo que eu aprendi com ele no passado, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e faz todo sentido. A partir do momento que você pluga e você sabe para onde a empresa está indo, até agora a gente não falou de cibersegurança. Para a minha empresa, aonde ela vai, quais são os meus grandes objetivos? A gente fala hoje do modelo de agilidade, então a maioria das empresas já migraram para uma visão de OKRs, então quais são os grandes objetivos? Aí sim eu consigo compilar e montar a minha estratégia de cibersegurança. Então, eu diria que a principal missão de um grande gestor ou de um gestor ali de segurança, ele tem que estar muito alinhado. aí lógico, depois ele vai desdobrar para dentro de cibersegurança com o seu time, controles, processos, quais são ali as pessoas que ele vai ter que ter para o time. E o futuro, eu diria o seguinte, cada vez mais, porque quando a gente olha, vamos falar de uma informação que eu comento muito isso nos painéis e nas minhas apresentações corporativas. Fórum Econômico Mundial 2024, saiu aí mês passado o relatório. Os 10 maiores riscos do mundo, curto prazo dois anos, longo prazo dez anos. Ciber é número 5 no mundo. Então, repara, quinto lugar. Só que ali ninguém está falando de uma falha de infraestrutura ou de uma falha de tecnologia. É uma falha de cibersegurança, porque ela tem ruptura direta no negócio. Aqui passou a ser uma questão já e a gente... É resiliência. É resiliência do business, porque você pode quebrar um negócio dependendo do tamanho do incidente que você... E afeta a sociedade. Diretamente. Já vi exemplos de ataques cibernéticos que parou, atendimento hospitalar, que parou atendimento... Energia, abastecimento. Abastecimento. que compromete diretamente a sociedade. Então, se o mundo hoje tem esse tema como risco, cibersegurança, fraude, cibercrime, ele é pauta estratégica de qualquer empresa. Não é um tema só da TI. Não. Esse é uma quebra de paradigma que... Ele acaba saindo da tecnologia... Que ainda existe um pouco, né? Sim, existe. Mas ele passa a ser um tema de negócio. Então, vai ser muito comum, a gente fala, olha, em alguns anos a gente vai começar a ver num conselho uma cadeira de um conselheiro de ciber. Para quê? Para ele orientar, para ele dar tendência. A própria SEC, que já colocou e já está válida esse ano, hoje, cyber tem que estar dentro da pauta do conselho de administração da companhia. Isso aí. Tem que ser uma pauta recorrente, tem que ter uma discussão de cyber security dentro do conselho de administração da companhia. Dureza, você está trazendo uma coisa super bacana. Eu, na turma 154 do IBGC, fui ali o provocador de uma discussão exatamente sobre esse tema. discutindo sobre assuntos de conselho e falando sobre as jornadas digitais. E eu faço uma pergunta para um grande executivo da área de conselho dizendo, olha, quando que nós vamos começar a ter conselheiros de fato bem preparados para poder dialogar sobre esses temas? Na ocasião, era mais transformação digital, não era nem cyber. Sabe qual que é a resposta que veio? Uma veio bem rasa, dizendo assim, nossa, mas tem poucos profissionais que estão na jornada para compor um conselho, né? Falei, tá bom. Eu acho que não, né? É um tema muito técnico. Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Mas fala mais. Falei assim, a gente não consegue compreender o pessoal de Haiti no que eles querem passar como mensagem para o conselho. Então, eu acho que Talvez a maior barreira. A gente está com uma linguagem que não bate muito com o conselho. E aí, Madureira? Vamos dar esses passos. É, pegando o gancho do Godoy, né? No final do dia, o conselho vai conseguir entender o SISO quando o SISO começa a adotar muito uma linguagem, um approach de risco. Isso eu acho que muitos dos nossos colegas, outros SISOs falam disso também porque eles já estão aplicando isso na rotina deles, né? Isso faz uma diferença. se o SISO conseguir plugar aquele problema com uma visão de risco, né? E ajudar o conselho de administração ou os autos executivos a tomarem decisão em cima daquele risco, né? E estar preparado a ter respostas que não vamos mitigar esse risco 100%. E tudo bem. É uma decisão de negócio. O apetite é do conselho. O apetite é do conselho. O apetite é do negócio. Então o SISO também tem que estar preparado e resiliente nesse sentido. O SISO tem que ter muito a cabeça aberta, né? E a resiliência. E o SISO tem que ajudar o executivo, o auto-executivo a tomar a melhor decisão possível pra aquele momento. Pode ser que pra aquele momento daquele negócio o orçamento tá curto, ele tá começando um negócio, ele tá começando um produto pequenininho pra depois ele crescer. O SISO, obviamente, queria mitigar o risco 100%, mas não é aquele momento. Então se o SISO souber também entender o momento de pedir, o momento de alertar e o momento de apoiar, esse pra mim é o que faz a diferença. Zilo, e aí? Dá pra gente fechar esse tema? Dá. E eu queria trazer uma reflexão, tem um cara que se chama Simon Sinek, que vocês devem conhecer, ele tem um vídeo que ele fala a visão dele do que é cibersegurança. E ele define que cibersegurança é um jogo infinito. Então você tem a teoria dos jogos finitos e infinitos. E ele fala assim, ciber é um modelo clássico onde você não tá preocupado quem é seu adversário, você não sabe quais são as regras do jogo, provavelmente você não sabe onde tá seu adversário e é bem provável que seu adversário ele não queira destruir você, ele queira destruir qualquer um. Então a questão não é eu preciso vencer, não. Você precisa se manter no jogo. E o que significa se manter no jogo? É pensar longo prazo, o siso ele tem que ser capaz como o Madureira falou de tomar decisões que às vezes são duras no sentido de é, eu vou ter que conviver com esse risco. e eu vou ter que arrumar maneiras de conviver com ele pra que todos nós possamos dormir tranquilos ou não dormir. Mas ele precisa ter isso. Ou monitorar isso. Ou monitorar, a gente vai ter que fazer isso. Então, e tem um outro ponto também que o Madureira trouxe e o Godoy trouxe e eu tenho exemplos por exemplo de como isso funciona dentro da empresa onde eu trabalho hoje que eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios que eu vou chamar aqui do siso daqui pra frente se já não é hoje. eu acho que o profissional de cyber o siso ele passa a ter um papel de influenciar e empoderar outras áreas. A gente já não funciona mais num modelo de centralização de segurança. Ah, eu defino as regras isso pode isso não pode essa solução pode essa não pode a gente tem que ir pra um outro modelo onde a área de negócio o cara de produto de serviço ele tem capacidade de ser mais ágil de criar produtos melhores e de forma mais segura e transparente então como é que nós de segurança empoderamos a área de negócio a desenvolver algo de forma segura mais fácil tem um monte de coisas que entram aí soluções tecnológicas mas tem também e aí de novo pra mim vem quando a gente fala aqui há 10, 15 anos atrás a gente fala a alta gestão não fala do tema agora fala e aí como diz lá o tio Ben do Homem-Aranha quanto maiores poderes maiores responsabilidades as perguntas que vão vir de cima agora elas precisam de uma resposta à altura a gente não dá pra responder mais como a gente respondia 15 anos atrás agora a gente tem que ter outra perspectiva a gente vai ter que dar um outro norte pensando no business no long term e empoderar significa assim olha eu vou te deixar ser mais ágil com segurança não sou eu que vou fazer mas eu vou te ajudar a ser melhor em segurança e aí a gente começa a descentralizar o poder dando agilidade e você como Ciso tá trabalhando pelo negócio quero que seja mais ágil quero que seja mais seguro quero que a experiência seja melhor quero que você use a tecnologia em engajamento eu ia usar uma palavra aqui que eu tenho que tomar cuidado mas eu vou usar o Renato vai me permitir eu acho que o Ciso tem que ser um cara literalmente um influencer dentro de casa no sentido de sentar com outro executivo tem um amigo nosso vou falar o nome dele aqui Alexandre Domingos falei Ale ele usa uma expressão que assim tem que gastar sola de sapato Renato o Ciso ele tem que sair da mesa dele sentar com outro diretor de negócio e ouvir eu lembrei de uma eu tava até discutindo com outro colega da área também eu falei cara quer começar a pilotar isso tudo que a gente tá conversando cara se pluga com um time de suprimentos e com os processos de suprimentos da companhia eu falei cara eu tenho certeza que ali você vai ver muitas contratações de muitas coisas que estão entrando que o negócio tá demandando e não tem ninguém de segurança olhando só que vai preparado no sentido de ajudar na melhor decisão sabe o que aconteceu o cara começou a trazer cases de que graças a participação dele ele começou a ajudar o negócio até a negociar o melhor preço com os provedores porque ele começou a colocar segurança como parte do requisito de segurança então o negócio começou a olhar pra ele e falou não cara eu preciso de você aqui porque você me ajudou nessa contratação que eu ia fazer e você colocou um requisito na mesa que eu consegui negociar um valor melhor aqui até mais seguro e mais barato então olha que legal cara isso foi só um pilotinho que você fez aí você começa a entrar nas agendas de negócio cara de discussão de novos produtos você vai participar dessas discussões você vai apoiar os caras até a desenhar o produto melhor ou até escolher o melhor produto aí acho que a gente tá falando e aí passa a ter um outro papel também que é a gente fala muito de awareness de conscientização e normalmente a gente fala num contexto onde eu tenho que conscientizar o usuário final e tudo bem o CISO tem um papel de conscientizar pra cima e conscientizar pra cima é levantar da cadeira sentar ouvir e ter paciência também pra entender que é um mundo que muitas vezes o outro interlocutor não conhece então você também vai ter que ajudar outra pessoa a digerir e achar um caminho uma linguagem simples pra você sair do outro lado é isso que eu chamo de influenciar e aí tem também pessoal não é fácil ser CISO não hein mas veja só tem outro papel também que é olhando pro seu time como é que você inspira o seu time que executa a fazer o que precisa ser feito pra atingir aquele objetivo de negócio o CISO é o grande catalisador disso ele tem que traduzir isso ele fala entendi o objetivo de negócio agora quais são os projetos técnicos que a gente tem aqui como é que a gente conecta esses dois o time tá motivado eu tô atendendo um objetivo de negócio eu tô atendendo o que o meu par de negócio precisa receita de sucesso é fácil fazer não puxo muito o meu time nesse sentido a trabalhar mais o soft skill deles sempre falo falo pra eles olha não adianta nada você ser o expert o melhor cara desse produto dessa ferramenta dessa tecnologia se você tá trabalhando dentro da garagem lá com a porta fechada que eu tenho que passar a pizza debaixo da porta porque você não fala com ninguém você não interage com ninguém quando você vai falar você não consegue explicar direito o que você quer então o relacionamento e a comunicação no profissional de hoje seja em qualquer nível ele é muito importante queridos que round table bacana ficaríamos aqui uma longa jornada colocando vários temas aqui pra que a gente pudesse dialogar Zilo muito obrigado pela rica contribuição trazendo essa experiência incrível aí fica aqui o nosso muito obrigado da nossa comunidade de cyber como um todo Zilo obrigado eu que agradeço obrigado prazer Madureira obrigado por nos provocar pra que nós pudéssemos sentar conversar e colocar esses dois temas em cima da mesa obrigado Madureira uma honra obrigado Godoy fechando aqui com você boa jornada um prazer ter você aqui conosco e muito obrigado obrigado pela oportunidade valeu obrigado senhores um abraço e muito obrigado